E aí, nerds, cinéferos e tatuados, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado. Feliz ano novo, primeiro vídeo do ano, e não podemos deixar de trazer aqui pra vocês conteúdos que nós gostamos de assistir. Passou já uma temporada, quase quatro episódios de Wanda e Visão. Eu queria ter trazido pra vocês aqui a temporada, um vídeo por episódio, um vídeo por episódio, mas eu preferi deixar os vídeos todos da Wanda rolar de acordo com os capítulos. Quando começasse a ter resposta, eu trazer um vídeo completo com os quatro episódios. E esse vídeo aqui é pra falar do episódio um até o quatro. Se você ainda não assistiu nenhum, por favor, se inscreve no canal, clique em gostei, compartilha com seus amigos e não se esquece de salvar aí pra assistir depois, porque você vai querer vir bater um papo com a gente aqui pra saber o que eu achei, o que tá rolando nessa série Wanda e Visão da Disney+. Gente do céu! Os quatro primeiros episódios você fica tipo John Travolta, sem saber... Oi? O que é isso? Isso é o quê? Você fica sem saber realmente o que tá acontecendo com tudo que vem acontecendo na série. E você fica se perguntando... Poxa, isso é uma série? Uma sitcom? Isso é o quê? Pelo amor de Deus, alguém me responda! Esse é o sentimento de muita gente que eu sigo, que comentou em vídeos, que fez crítica, que você não sabe o que é que realmente está acontecendo, mas a série tem sim um significado. Nos primeiros episódios da primeira temporada, no primeiro ou terceiro episódio, sempre tem uma pequena referência, né? Vamos botar um ponto aqui, uma parede, um questionamento. Se você, como eu, sou curioso e procura alguma coisa, você vai ver o primeiro trailer, o segundo trailer. Já no segundo trailer, você vê uma parede, um globo, algo que você não se identifica. Aí você começa a perceber o que realmente está acontecendo. Você vê o que a Wanda fez, ou outra pessoa fez, que até agora nós não sabemos a resposta do que realmente está acontecendo. Foi a Wanda, foi o Thanos, ou algum vilão da Marvel que criou aquilo, aquela bolha que faz com que as pessoas se achem estar na sitcom? O primeiro e o terceiro episódio tem uma grande referência das sitcoms americanas, a feiticeira, tem todos os pequenos detalhes. Cara, você tem que ver com muito cuidado cada episódio, porque tem referência lá dentro, tem referência em todos os cantos. Ah, tem referência, são cheios de referências. Referências no ambiente todo, são referências no champanhe, no vinho que é colocado lá na visita do chefe do Visão, que tem um Mzinha da Dinastia M, tem a máquina de sapão do Stark, tem do relógio, do relógio tem lá Hidra, tem todos os detalhezinhos que você pode ver aí nessa imagem que eu vejo, é aquela coisa, você acha, você fica se perguntando, poxa, que saco, velho, é isso mesmo, vai ficar nessa sitcom, nessa piadinha? Cara, tem referência, tem todo um contexto para chegar no quarto episódio, que é onde eu vou falar mais, que é o último episódio que saiu sexta passada, e nessa sexta eu vou trazer o quinto episódio aqui, já na sexta mesmo, terminou de assistir, eu vou fazer um vídeo já, postar no sábado, algo já falando do sexto episódio, do quinto episódio, só viu até o primeiro e o terceiro episódio, veja o trailer que você vai começar a ter respostas, como eu falei anteriormente, vai ter respostas vendo o trailer, porque algo caramba você fica... Me liguei. Porque você vai ver quem é que realmente está tomando conta, fazendo com que as coisas venham acontecendo naquele universo da Wanda, tá? Wanda, ela passa por algumas situações, agora, essas partes que eu vou falar, por favor, essa parte aqui é totalmente com spoiler, com imagem, com coisas, se você não viu o quarto episódio, se pausa aqui, salva para ver depois, eu agradeço, também lembra de ajudar a gente, PicPay está aí na descrição, é importante se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho, tudo, mas essa parte é quarto episódio totalmente. O quarto episódio é uma tapa na cara, quando a gente vê a amiga dela, essa aqui, falando com ela, e aí, Wanda, não sei o que, você está grávida, acontece a gravidez dela no terceiro episódio, vem o mundo de cores, o quarto episódio é as cores, você começa a ver as coisas com cores, e aí você fica assim, poxa, porque não começou logo assim, colorido? Ela fez uma viagem das sitcoms, nas décadas também, para nos colocar em situações que a gente está vendo, aí a gente vê a filha da melhor amiga da Capitã Marvel na série, e aí a gente fica se pergunta, peraí, eu conheço essa pessoa, começou o spoiler, começou teorias da conspiração, quem é, quem pode ser, o que aconteceu, essa pessoa existe mesmo, aí a gente tem respostas no quarto episódio, quando ela é retirada da fantasia da Fenticeira Escarlate, da Wanda, e aí a gente começa a ver quem ela realmente é, de quem ela é filha, de quem ela representa, a gente começa a conhecer também o pessoal da Swords, que é a espada, que é aquelas imagens que a gente vê nos primeiros capítulos, que é o helicóptero colorido, distorcido da realidade que a Wanda criou, ou outra pessoa criou, que vamos lutar um parênteses aqui, que não sabemos quem está criando, mas provavelmente, a minha teoria é que a Wanda é a responsável por essa onda, esse universo que está lá, dentro daquela cidadezinha de Westinlandia, eu acho o nome da cidade, eu vou botar aqui no comentário o nome da cidade, e aí a gente vê quem ela é realmente, que ela é a filha da pessoa que criou a espada, a melhor amiga da Capitã Marvel vira presença, e a gente já vê o universo acontecendo às voltas, depois de estar lá do Thanos e do Tony Stark, as pessoas sumiram, e do nada as pessoas voltam, e quando ela volta dentro do hospital, cadê a minha mãe, cadê a minha mãe, cadê a minha mãe, e aí mostra que já se passou anos, e a Médica diz, sua mãe morreu tem 3 anos, e você está 5 anos, sumida, mapa, ninguém sabe o que você aconteceu, e ela volta para aquilo, e ela é a primeira pessoa que entra daquele universo que a gente já está acostumado nessa série, aí quando ela chega lá na cidade, vai para a espada, o chefe dela fala que aconteceu, e manda ela para uma missão, ela vai para essa missão, chegando lá ela já encontra o John James, ele é um cara que a gente viu no Homem-Formiga, e na Mulher Vespa, e aí ele é um agente do FBI, faz mágica, toda referência também do universo, ela toca na parede e entra no universo, e ele fica lá, chama toda bagaceira que tem que chamar para ajudar, e aí a gente já vê outra personagem que a gente já viu no primeiro toque, a cientista Darcy, e aí ela está lá, a gente fica, quando eu vi aquela pessoa, eu fiz, eu conheço essa pessoa de algum lugar, eu já vi, eu sou bom de memória, eu não sou bom de nome, aí eu vi aquela pessoa, e lembrei que ela fez parte do universo Thor, então o universo, então o universo cinematográfico da Marvel, está começando a se encaixar, a fazer detalhes, um encaixando no outro, fazendo qualquer coisa que você já tenha perdido, você vai se lembrar, ou alguém na internet vai achar referências, que fazem com que você se lembre, e aí nós temos alguns personagens que já circularam no universo do MCU, e também a cidade que está lá sendo referenciada, é a cidade da Cap, Mr. Marvel, então já é uma deixa, para começar a fase 4 da Marvel, que tanto nós esperamos, e aí a série faz esse plot twist na tua cabeça, faz com que você veja tanta coisa, que você não estava se perguntando, se questionando, ele pega de jeito e faz, ae, negão, gostou, e aí a gente tem algumas personagens, que já viveram no universo do MCU, logo no começo, na fase da Capitã Marvel, que já é um finalzinho, do Thor, do Homem-Formiga, da Vespa, e aí a gente começa a ver, tudo se interligando, tudo fazendo, é, comunicação, tudo sendo unido, da melhor maneira, que Kevin Feige consegue fazer, o que eu achei, dessa, dessa, série, é uma série, é Marvel, é Disney, é maravilhosa, é, é, ela te pega, mesmo você, não, entendendo muito, o que está acontecendo, porque a Vana teve gêmeos, porque ela teve filhos, da onde vem esses filhos, aí você vai pesquisar, e aí, porque está assim, porque essa pessoa, é um monte de teoria, essa pessoa, é a, a gente, não sei da onde, ela é filha, não sei da onde, são teorias, que a gente começa a achar, que está acontecendo, baseado, também, nas HQs, no seu universo, gente, são tudo teorias, que pode fazer, questão, pode existir realmente, mas também pode ser só teoria, eu, realmente, gostei, dos três primeiros episódios, do quarto episódio, que te dá, a resposta de tudo, faz com que você se entenda, você se ache, você goste mais ainda da série, porque é uma série divertida, bem humorada, tem uma parte, que eu não vou comentar, porque esse, é o maior, spoiler de todos, esse eu não vou te dar, porque, é uma coisa, que você tem que ver, eu já vi páginas, compartilhando, eu, eu não sou, a favor, de compartilhar, posts, tão, tão pesado, de spoiler, essa cena, que eu estou, referenciando, você vai ver, e você vai dizer, bem que o nerd, tatuado falou, bem que o neto disse, cara, ela, você vai, caralho, eu, vou fazer, a mesma cara, que ela fez, assim, então, é muito foda, essas, esses episódios, e o quarto episódio, é muito trash, é muito pesado, porque você começa, a se questionar, o que realmente, está acontecendo, se é a Wanda, se é outra pessoa, ela está louca, você não sabe, velho, você fica se perguntando, eu achei bem interessante, tirando o humor, de sitcom, não ter luta, não ter briga, não ter aquele humor, pesado também, que a gente já está acostumado, da Marvel, da Disney, é uma série, muito bem gostosa, muito bem divertida, para você assistir, você rir com a sua família, é um sitcom, divertido, cheio de referências, cheio de humor, cheio de piadinhas, de aplausos no fundo, coisas que sitcoms, americanos, fazem do ir melhor, eu espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, gente, eu queria pedir a vocês, um minuto da paciência, de vocês, já passei vários momentos aqui, prolongando sobre a série, para a gente continuar a fazer conteúdo, trazer mais conteúdos, poder se dedicar, esse ano 2021, como eu gostaria, de se dedicar, mais a produção de vídeo, tem aqui embaixo, o link do PicPay, se você não tem PicPay, manda um e-mail, manda um direct, diz, olha, eu não tenho PicPay, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não sei usar, e eu vou te passar uma conta, para você ajudar, para a gente trazer conteúdos, contratar pessoas, o pessoal da nossa equipe, poder viver do Nerd Tatuado, nós precisamos da ajuda de vocês, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com todos os seus amigos, e não se esqueça, de ativar o sininho, e de se preparar, para as novidades, que vamos trazer aqui, em 2021, muito obrigado galera nerd, e que a força, esteja com vocês. tchau, 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 tchau,